O uso do trigo para a alimentação dos animais, seja através do pastoreio, silagem ou pré-secado, tem se apresentado como uma alternativa interessante nas propriedades voltadas à bovinocultura de leite. Fomos conferir os resultados na propriedade da família Rossi em 3 de maio, que implantou três cultivares de trigo com essa finalidade. Uma forma de inspirar outras famílias no planejamento forrageiro do próximo ano. A adoção de forrageiras como trigo possibilita o fornecimento de alimento de alta qualidade durante todo o ano e contribui para eliminar ou reduzir o vazio forrageiro. As vantagens estão na manutenção da escala de produção e da rentabilidade da propriedade, além de motivar a permanência da família na atividade produtiva. A gente vem sempre pesquisando também, participa em dia de campo e tal, e daí foi trazido o trigo como alternativa, então a gente resolveu experimentar. Ano passado a gente fez uma área um pouco menor do trigo tarumaxi, e daí a gente percebeu que foi muito bem, se destacou, e esse ano a gente resolveu ampliar a área para ter mais produção do trigo para as vacas. São três cultivares adotadas pela família Rossi, Energix, o BRS Tarumaxi e o BRS Pastoreio. Chegamos à propriedade no dia de produção de silagem com o Energix. A variedade aqui é a cultivar Energix, que ele tem a finalidade de usar para silagem ou pré-secado. Então é uma nova tecnologia, uma nova cultivar aí, que está demonstrando um ótimo potencial. Hoje foi medido pela parte da manhã e ele produziu em torno de 25 toneladas de massa verde. Então a gente vê uma boa opção para usar, principalmente no inverno, que o produtor ficava muito dependente somente do milho de verão. E o milho de verão na nossa região tem dado vários problemas, como a estiagem tem afetado, o controle de... a cigarrinha está difícil, o controle... Então tem muitas perdas. E o Energix está sendo uma opção, que esse produtor está fazendo aqui, para usar como uma reservação de alimento, uma produção de alimento no inverno, reservando aí para os vazios octonais. Nessa cultivar também um ponto importante, positivo, é que ele não tem a presença da arista e a ótima palatabilidade. É o Energix, é um trigo próprio para silagem, né? Então ele tem um ciclo um pouco mais curto, né? Em torno de 110, 120 dias ele está pronto para silagem, né? Então eu plantei aquele trigo lá, foi dia 5, 6 de maio mais ou menos, né? Então estamos fazendo silagem hoje. Então é um ciclo em torno de 110 dias, 100, 110 dias, né? Depende muito do clima, mas mais ou menos isso daí. Como é que é feita a silagem? Ele é com a triga cortada, ele é bem picada, fino, né? Que não tem que ser, né? Traz embora o claretão, é basculado, daí é botado o nicolante, daí é socado, daí é coberto com lona, terra, espera uns 20 dias mesmo para ele abrir e poder tratar. Enquanto o Energix é destinado para a produção de silagem, os animais apreciam duas outras espécies. Para o pastoreio, o BRS Tarumaxi, desenvolvido pela Embrapa, adaptado ao pastejo prolongado, com alta capacidade de rebrote e perfilhamento. Esse trigo aqui entrou muito bem agora no inverno, sabe? Como pasteiro dos animais, ele dá uma qualidade de foragem muito boa, sabe? Ele dá um rebrote muito rápido, as vacas gostam de comer, sabe? Assim, uma produção boa de leite, né? Então esse já é o segundo ano que a gente planta ele, né? No caso, e entrou muito bem, sabe? Bem mesmo, sabe? Assim, dá um bom resultado. Gosto muito de comer o trigo, elas chegam na pastagem, baixam a cabeça, começam a pastejar, comem muito bem, sabe? Você plantou mais ou menos em que época essas áreas? Foi, as primeiras áreas, foi a primeira semana de maio, até dia 15 de maio, ali, sabe? E essa outra área que nós temos hoje, aqui, já foi plantada mais final de maio, início de junho, mais ou menos. E qual que é a perspectiva de até quando que vai ter essa pastagem disponível ainda? Olha, se for comparando com o ano passado, que eu já plantei, né? Ele vai até tranquilamente, é outubro, final de outubro, ele vai dar uma pasta bem boa ainda, sabe? Outra opção adotada na propriedade é o trigo BRS Pastoreio, de duplo propósito e ciclo tardio. Pela sua versatilidade, os produtores podem optar por produção de pasto e grãos, pasto e feno, ou pasto e silagem. Este trigo aqui é o BRS Pastoreio. Então, ele serve tanto para pastagem, quanto para fazer silagem, uma forragem para a alimentação dos animais. Essa área aqui, o Joel está cortando com a máquina e está levando até os coxos para fornecer aos animais. E como tem sido a aceitação? Assim, pelo que eu observo diariamente esses animais, eles estão comendo muito bem. Vamos dizer assim, está sendo uma sobremesa para elas, assim, sabe? De tanto que elas gostam, elas vêm com vontade de comer. E cuidar quando você escolhe o trigo, né? Na questão do pastejo, adubação, sabe? A adubação sempre é essencial, né? Então, quanto mais tu adubar, a questão do nitrogênio, sabe? Ele responde muito bem ao nitrogênio, né? Então, quanto mais tu adubar, o cloreto, sabe assim, ele responde mais, né? Dá mais volume de pasto, né? Os trigos de silagem, se tu quer deixar ele mais tempo, ficar pronto, só precisa cuidar um pouco do ferrugem, mancha folhar. Mas isso depende muito do ano, né? Esse ano, não precisa ir fazer nenhuma aplicação de produto no trigo, né? Nenhum fungicida, nada, né? Ele veio até agora, ele se tornou sadio. Agora, no final do ciclo, eu pego um pouco de ferrugem. O avanço do trigo, enquanto forrageira no Rio Grande do Sul, também recebeu apoio do governo do estado. Através do programa Sementes Forrageiras, ação do programa Leite Gaúcho e Pecuária Familiar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, produtores de leite do Rio Grande do Sul foram estimulados a adquirir e implantar sementes forrageiras para serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e de verão, destinadas à alimentação dos rebanhos de leite e de corte. Entre os cereais de inverno disponibilizados no portfólio do programa, estiveram espécies de trigo e de aveia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto